Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa penúltima aula de pronto-socorro, lembrando sempre dos nossos cálculos. Hoje veremos o gotejamento em minutos, quando o médico prescreve lá quantas gotas ou microgotas em minutos. Ele dá lá 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, tá bom? Sempre em minutos, diferente da nossa anterior aula, que ele vai dar em horas, 8 horas, 12 horas, 6 horas, tá bom? Agora iremos relembrar o gotejamento em minutos, tá bom? Então vamos lá. A transformação sempre relembrando a matemática, que é sempre bom, né? A transformação das unidades, né? Então 1 grama é igual a 1000 miligramas, que é igual a 100.000 microgramas. 1 miligrama é igual a 1000 microgramas, 1 ml é igual a 1000 ml, 1 litro é igual a 1000 ml, 1 ml é igual a 20 gotas ou macrogotas, que eu falei para vocês que era a mesma coisa, né? Gota e macrogota é a mesma coisa. 1 ml é igual a 60 microgotas e 1 gota é igual a 3 microgotas, tá bom? Então vamos lá para o gotejamento de soro em minutos. Quando for pedido gota, que lá vai estar escrito na prescrição, tanto volume em tantos minutos, né? Quantas gotas... Então eu já vou saber que a minha fórmula de gotas em minutos é volume vezes 20 sobre o tempo, que são os minutos que ele vai pedir. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Lembrando, quando é gotas, que tem sido... Quantas gotas deverão correr, por exemplo, em 15 minutos? Lembrando, gente, que ele já deu em 15 minutos, não em 8, em 8 horas, ele deu em 15 minutos, seremos, então, gotas é 20. Então, volume vezes 20 sobre o tempo que ele vai dar. Ou a microgotas, quando ele dá o volume, ele pede quantas microgotas irão correr em tantos minutos. Então, eu sei que microgotas a fórmulas em minutos é volume vezes 60 sobre o tempo, tá? Então vamos lá ao exemplo que eu coloquei. Ele pediu gotas, tá? Então ele pediu gotas, ele deu o volume que é 500, e o tempo, às vezes a gente precisa lembrar, né? Uma hora são quantos? 60 minutos. Se ele pediu 4 horas, ali tá 480 minutos. Então, 480 minutos, às vezes ele pediu em horas pra gente transformar em minutos. Então, às vezes ele pediu em horas pra gente transformar em minutos, a gente sabe que 60 minutos, que uma hora é 60 minutos. Então, a gente tem que lembrar lá da tabuada. 6 vezes 7, 42. Então, não pode ser que seria 420 minutos. 6 vezes 8, 48. 48, 60, vezes 8, seria 480 minutos. Ah, então eu sei que se ele pedir lá quantos em 480 minutos, são 8 horas, tá? Então, eu sei que o volume é 500, e os meus minutos são 480. Ele tá pedindo gota. Qual a fórmula que eu devo usar? Volume vezes 20 sobre o tempo. O meu volume é 500, e o meu tempo é 480 minutos. Então, vamos lá. 500 vezes 20, sempre tem aquela ordemzinha. A gente primeiro faz a multiplicação, depois fazemos a divisão. Então, vamos lá. 500 vezes 20 é 10 mil, sobre 480. Fazendo a divisão, as gotas por minuto, seria 20,8. Ah, já vimos esse resultado na aula anterior. Então, 20,8 ficará 21 gotas por minuto. Agora, vamos ver mais um exemplo. É o exemplo de micro gotas. Então, ele deu lá o tempo, que é 500, o mesmo do outro, e o volume é 500, perdão. O volume é 500 e o tempo é 480, que são 8 horas, né? 480 minutos. Só que ele pediu o quê? Micro gotas em 480 minutos, né? Então, vamos lá. O nosso volume é 500 vezes 60, que é da fórmula. Porque qual que é a fórmula de micro gotas em minutos? Volume vezes 60 sobre o tempo. Então, o nosso volume é 500 vezes 60 sobre 480. Então, lembrando da regra da matemática, primeiro fazemos a multiplicação. 500 vezes 60, 30 mil, dividido por 480, que vai dar 62,5. Aí, entrou outra regra da matemática. 62,5 é igual a 63 o quê? Micro gotas por minuto. Tá bom? Relembrar sempre é bom, né? Ou aprender sempre é bom, tá bom? Então, um beijo. Muito obrigada pela companhia. Até mais. Tchau, tchau.